Fala meus cacharreiros, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Passeio Guiado. Todas as terças-feiras, às 10 horas da manhã, eu disponibilizo para vocês gratuitamente esse conteúdo, que é um conteúdo exclusivo para podcast. Então você pode ouvir esse conteúdo no seu carro, no seu ônibus, no metrô, enquanto você estiver caminhando com o seu cachorro. É um conteúdo para que você possa absorver mais coisas para o seu dia, dar uma melhor qualidade de vida para o seu cachorro, enquanto você faz algumas coisas manuais, que você não precisa estar focado na visão. Essa foi a intenção de criar o podcast Passeio Guiado. E o porquê Passeio Guiado? Porque é aquilo que eu vejo durante os meus passeios com a Scully, que eu acredito que seja algo diferenciado para vocês. Algo que vocês precisem ter uma noção, sempre com uma dica, sempre com um conselho e sempre com algo que vocês já podem, de cara, aplicar nos cachorros de vocês. Beleza? Bom, gente. Então, eu venho tendo diversos temas, diversas dicas aí para vocês. E hoje eu resolvi criar um tema, na verdade, criar não, né? Pegar um tema um pouquinho diferente, um pouquinho delicado aí para a gente conversar sobre isso. Porque esses dias eu vim recebendo algumas mensagens e, além disso, eu vejo muita coisa ligada a isso, que eu acho que pode ser falado aqui para vocês. Bom, é sobre sujeira, né? Sujeira. E aí, quando a gente fala de sujeira, a gente fala de xixi e cocô durante o passeio, tá? Então, uma coisa que pode acontecer aí com os três de vocês é só fazerem as necessidades fora de casa ou só fazerem as necessidades dentro de casa. E a gente precisa entender que se for um filhote, ele só estiver fazendo a necessidade dentro de casa, a gente precisa entender que aquele é o meio, aquele é o local onde ele se sente mais seguro para fazer as necessidades. Por quê? Fazer as necessidades para o cachorro pode ser algo desafiador em um local, em um ambiente o qual ele não tem controle, o qual ele não sabe o que vai acontecer. E se é o caso ao contrário, se o cachorro só faz fora de casa, ele está ligado sim à busca de uma superfície diferente daquela que você tem dentro da sua casa. Se você aí dentro da sua casa só tem um piso frio, ele está sempre em busca de uma graminha, de algo que absorva. Então, que tal colocar aí dentro da sua casa algo que se assemelhe ao que ele busca fora da sua casa? Essa é uma das dicas básicas aí para a gente conseguir levar os cães que fazem xixi somente fora dentro da nossa casa também. Mas ó, não deixa de sair com o seu cachorro para que ele possa fazer as necessidades fora também, tá? E para quem não consegue fazer as necessidades fora também, você pode fazer esse truque que eu dei logo no começo aí, essa dica que eu dei logo no começo para que ele possa fazer as necessidades dentro. Quanto mais tempo ele ficar fora, quanto mais você brincar, quanto mais ele ficar tranquilo fora de casa, mais fácil ele vai entender que fora da casa também é algo positivo para ele, ele não precisa ficar com medo de fazer as necessidades fora da casa, né? Bom, beleza. E aí quando a gente fala de sujeira, já vem uma coisa. Gente, uma coisa que as pessoas sempre me perguntam é o seguinte, Rafa, o que que eu uso, o que que eu utilizo para recolher o saquinho, o cocô da Scully, né? Gente, eu uso aqueles saquinhos, né? E hoje a gente tem no mercado os saquinhos biodegradáveis, né? Então eu uso esse tipo de saquinho que vem enroladinho, que vem num rolinho, né? E você vai destacando e vai usando. Geralmente a Scully tende a fazer um cocô, às vezes ela faz dois cocôs no passeio, tá? Então eu sempre levo três ou quatro, sempre um, sempre dois ou três a mais, né? Às vezes você vai calça e blusa de cachorreiro, aquelas blusas laterais que você enfia a mão lateral, assim, sempre tem um saquinho de cocô lá, né? Então calça, e as minhas calças também, todas as minhas calças, bermuda, quando a gente vai passar água de bermuda, todas as minhas calças e bermudas, elas sempre tem um saquinho a mais lá. Por quê? Eu já tô sempre preparado pra caso aconteça alguma coisa, né? Pra nunca deixar o cocô no chão, beleza? Então eu acho que isso é básico aí pra todo mundo, tá? Em relação às necessidades ligadas a xixi, principalmente pra machos, gente, já que você vai sair com seu cachorro, pô, escolhe um local onde tem uma grama, né? Pra que ele consiga fazer essas necessidades aí na grama, numa árvore, não deixa ele sair fazendo na frente da casa dos outros, isso incomoda bastante a galera, né? E tem uma galera, né, tipo vizinhança, assim, né? Pessoal que tem vizinho, que o vizinho já tá puto, já vai botar veneno aí pro seu cachorro só por causa disso. Se você acelerar um pouquinho o passo, levar ele até uma árvore, levar ele até um jardinzinho pequenininho, você já evita esse atrito com o seu vizinho e sem dúvidas que o seu vizinho faça alguma coisa de ruim com o seu cachorro, beleza? Beleza, então vamos lá. Não entendo pra vocês responderem o beleza, eu já respondo aqui também. Gente, e aí, as pessoas, eu vejo as pessoas passeando ainda com jornal, né? Puta, querendo recolher cocô com jornal, fazendo coisas que não faz mais sentido, tá? Então usa a sacolinha que ela vai ser super legal, né? Uma outra coisa que eu vejo também, gente, é dentro dessas sacolinhas que são biodegradáveis, que elas já são específicas pro pessoal que passeia com os cachorros, elas têm tipo um mosquetãozinho, assim, que você consegue atrelar ele à sua guia, atrelar ele ao peitoral do cachorro, atrelar ele na coleira. Eu não acho legal esse mosquetão, eu prefiro que vocês façam o seguinte, vocês retirem a quantidade de saquinho que vocês precisam, sei lá, que nem eu, ah, dois, eu retiro quatro e eu vou com quatro, tá? Então retirem aí os quatro, coloquem no bolso e não utilizem esse suporte, né? Que vem aí junto com essas sacolinhas biodegradáveis. E aí eu vou explicar o porquê que eu não acho legal isso. Primeiro, aquilo pode ser um incômodo pro cachorro, se ele estiver atrelado ao peitoral encostando no cachorro, aquilo pode ser extremamente incômodo pro cão. O cão pode se sentir bem incomodado, né? Porque é um algo diferente, é um algo a mais. Então isso pode levar o seu cachorro a não querer mais passear. Então pensa aí se em algum dia, se isso é alguma coisa com o seu cachorro, se em algum dia você foi passear com ele sem aquele negócio e foi super bom e depois você foi passear com aquele suporte e foi ruim, tá? Então pensa aí se isso aconteceu aí na sua casa, depois me fala aqui o que se aconteceu, me dá um feedback aí sobre isso. Porque isso pode ser uma das coisas que tá falando pro seu cachorro, ó, cara, se você for passear, vou colocar esse negócio aqui em cima de você, ele vai fazendo barulho e vai pulando de um lado pro outro. E o seu cachorro pode não curtir isso. Como pode ter outro cachorro que nem ligue pra isso, né? Mas aí eu vou falar que isso influencia muito pra treino, tá? Porque geralmente e sempre o cachorro está ligado a condicionamentos. Então, quando você condiciona o seu cachorro a colocar aquilo, ele está condicionado que ele vai passear e que ele vai ter um bom passeio. Só que quando a gente fala em condicionamento, que nem, só pra vocês entenderem, a Scully, quando ela coloca o peitoral, ela sabe que ela tem que fazer faro. E quando eu coloco a segundo colar nela, ela tem dois colares sempre de identificação, um é o que fica fixo nela, não tiro nunca, e o outro é o colar de passeio. Então, quando eu coloco o segundo colar atrelado à guia, ela sabe que ela vai passear, tá? E o seu cachorro também, ele se liga nisso, tá? Ele está sempre ligado a esses condicionamentos, tá? Então, quando você coloca essa sacolinha, esse negócio em cima, ele sempre está ligado que vai passear. E às vezes não necessariamente você vai passear, você está levando o seu cachorro, sei lá, no veterinário. Então, você está induzindo o seu cão a ter um comportamento, que seria um comportamento de passeio, mas ele está indo no veterinário. Por quê? Porque está atrelado à guia, está atrelado ao peitoral, está atrelado à sacolinha, o suporte da sacolinha que fica no cachorro. Eu não recomendo também que esse suporte fique atrelado, principalmente no cão, e muito menos na sua guia. Por quê? Ele tende a fazer barulho, né? E como vocês sabem, né? Acredito que vocês sabem disso, os cachorros têm uma capacidade auditiva muito, 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 muito maior do que a nossa. Então, eles escutam muito mais. E aquilo pode influenciar nos momentos do seu treino. Por quê? Principalmente para os alunos do Manoal do Camoideal, que eu ensino eles a usarem o clicker, que é um marcador de acerto, um marcador de bons comportamentos, um marcador de exercícios feitos corretamente. O clicker, ele antecipa uma recompensa. E se aquele barulhinho que fica fazendo no seu cachorro, ele tem, basicamente, ou entre aspas, um barulhinho parecido com o barulhinho do clicker, ele pode te atrapalhar no treino, porque o seu cachorro vai se condicionar que aquele barulho não vai gerar um reforço para ele. Aquele barulho não vai ser um antecipador de uma recompensa. Então, isso pode, sim, atrapalhar no processo de treinamento do seu cão. Então, seja a obediência, que seria uma introdução de comandos, ou seja, uma parte de comportamentos, que seria parar de pular, coisas que a gente pode fazer aí, utilizando o clicker, para que o cachorro entenda o que ele tem que fazer nos momentos de acerto. Então, eu não recomendo, porque isso faz um barulho. E isso não é legal. E aí, a outra coisa que a gente precisa deixar muito bem claro aqui, ele vai ser um podcast um pouco menor, um pouco mais simples, porque eu acho que é um fator bem simples aqui de se falar, que é tudo que está ligado à sujeira. Gente, qualquer coisa que você viu de sujeira no ambiente onde o seu cachorro está, primeiro, recolhe o dele, e se você tiver saquinho sobrando aí, por isso que eu levo três, quatro, sempre saquinhos a mais, cara, não custa nada você recolher o cocô daquela outra pessoa. Eu sei que não é sua obrigação, eu sei que você não deveria fazer aquilo, eu sei que aquela pessoa que deixou aquele cocô lá é uma puta pessoa porca, é uma pessoa que não tem noção nenhuma, mas é ideal que você recolha aquele cocô também, tá? Por quê? Aquele cocô que está ali, ele pode ser um parasita de uma doença. Vamos supor, se vem uma mosca varejeira, pousa lá naquele cocô que está lá, sei lá, dois dias, ela vai lá e depois ela passa uma doença para o seu cão, se ela picar o seu cachorro, né? A mosca varejeira passa uma doença para o seu cachorro, e entre outras doenças, e até, tipo, em cuidados com aquele ambiente. Então, não faz sentido você que está indo passear com o seu cachorro, que está recolhendo o cocô do seu cachorro, pô, já recolhe o cara do lado lá, que não recolheu, aquele cara porcão. E, meu, segue a vida, desencana de que aquela pessoa, ah, esse cocô não é meu, eu não vou recolher, só vou recolher os meus. Entende que aquele cocô que não é seu, ele pode levar uma doença para o seu cachorro, por um simples fato de você não ter recolhido. Talvez se você tivesse recolhido aquele cocô, seu cachorro não ficaria doente, não teria, não teria berne, não pegaria um berne, se você tivesse recolhido aquele cocô. Então, gente, sempre que vocês tiverem a oportunidade de recolher o cocô dos outros, façam isso e façam isso de coração aberto. Entendam que vocês estão preservando tanto a saúde dos cães de vocês, quanto dos cães das outras pessoas. E quando você vê uma pessoa que não recolheu o cocô, você não precisa brigar com ela, você simplesmente faz o seguinte, lembra, olha lá, olha porque os saquinhos sempre em abundância, né? Ô, meu amigo, você tá sem saquinho? Ó, eu tenho um aqui pra você, pra recolher o cocô do seu cachorro. Beleza? Ó, tá aqui, ó. Valeu? Aê, tamo junto. Tá? Então, você vai dar, entre aspas, o meu pai falava muito isso, é um tapa de pelica. Você não vai brigar com o cara, é, você é um porco nojento, o filho de uma água, pega o cocô do seu cachorro aí. Você não vai fazer isso. Você vai dar um tapa de pelica no cara, Oi, aí, tudo bom? Eu vi que você não recolheu, eu tenho um saquinho aqui, beleza? Pra te ajudar. Valeu? E se o cara for escroto com você, você fala, cara, tamo junto, valeu, vou recolher aqui pra você, na próxima a gente bate um papo. Tô passeando aqui com o meu cachorro, ou não dá pra conversar muito. Valeu, obrigado. Tá bom? Então, gente, fica aí essa lição pra vocês, né? Uma coisa que eu faço muito, que eu exerço muito, principalmente dentro do meu prédio. A galera desce aqui no prédio. Tem uma das coisas que eu também não faço muito, que é a minha levar escolha aqui no meu prédio. Geralmente no domingo, que eu me dou uma folga, e dou uma folga pra ela também, da nossa rotina, dou uma quebrada na rotina. Eu trago ela aqui no prédio, geralmente, desculpa, galera, por volta de umas 5, 6 horas da tarde. Aí eu levo ela lá no prédio, lá no pet place lá do prédio, e libero ela. E aí, cara, eu já, como aqui no prédio tem o negócio do saquinho, eu já pego uns 10, 20 saquinhos, saio recolhendo cocô de todo mundo, porque a galera desce, não recolhe o cocô, solta o cachorro, fica mexendo o celular, não tá nem aí pra nada. Então, vamos fazer diferente, vamos evoluir, vamos fazer as coisas melhores pra gente. Porque a gente, fazendo isso, a gente ajuda o nosso cachorro, e consequentemente o cachorro dos outros. Beleza? Gente, o podcast de hoje foi um pouquinho mais curto. Semana que vem, eu venho com um podcast diferenciado pra vocês, com um conteúdo falando sobre o peso da guia, como que ele pode influenciar no nosso passeio, como que ele influenciou no meu passeio com a Scully. Vai ser o próximo capítulo, o capítulo 15. Esse aqui é o episódio 14, o capítulo 14 do podcast Passeio Guiado. Lembrando a vocês, todas as terças-feiras, às 10 horas da manhã, você tem esse conteúdo disponível somente pra podcast. Todas as quartas-feiras, ao meio-dia, rola o Papo de Impacto, é a gravação que a gente disponibiliza, que eu disponibilizo pra vocês, onde eu bato papo com um aluno do Manual do Cão Ideal, e esse aluno conta como foi a evolução dele, o que foi mais difícil pra ele, o que foi mais fácil. E se ele tiver ainda alguma duvidazinha pra tirar comigo, eu tiro com ele. Tá bom? E vocês podem ter acesso a isso, tá? Não só em podcast, como também o vídeo, ok? Todas as quintas-feiras, às 15 horas, nós temos a notícia do cão. Não deixe de assistir sempre uma live, onde a gente discute sobre uma notícia que aconteceu durante a semana, ou que vocês, alunos ou seguidores, me enviaram. Todos os dias, às 9 horas da noite, vocês têm uma pílula, onde eu retiro das minhas aulas com os alunos do Manual do Cão Ideal. Pequenas dicas pra ajudar vocês aí a mudarem a relação dos cães de vocês, com vocês, melhorar a qualidade de vida deles também. E novidade aqui pra vocês, todas as segundas-feiras, vai rolar, e tá rolando, o blog do dog. Exatamente. Um conteúdo que pode ser escrito por, um conteúdo inscrito, que vai estar sempre no site, escrito por mim, ou por um aluno do Manual do Cão Ideal. Qual que é tipo de conteúdo? Um conteúdo que agregue, tá? Não vai ser um conteúdo tipo banana de pijama, sabe? É um conteúdo agregador. O que vai ser? A gente vai falar de raças, a gente vai falar de evolução, a gente vai falar... A gente vai falar não, né? A gente vai escrever sobre raças, a gente vai escrever sobre evolução, eu vou escrever sobre novas técnicas, eu vou escrever sobre diversas coisas. E o primeiro conteúdo que foi postado ontem, se você não viu ainda, dá uma fuçada, entra lá no meu site, dá uma fuçada, vê lá no Facebook, eu já postei no Facebook também, entra lá e leia esse conteúdo que foi postado ontem, que é um conteúdo muito legal, onde a minha aluna Jaqueline, aluna do Manual do Cão Ideal, ela teve a vida transformada pelo seu cachorro. O cachorro dela mudou ela de vida, o cachorro dela salvou a vida dela. Então vai lá e veja esse conteúdo que eu achei que deveria ser o primeiro, porque é um conteúdo que o cachorro muda a nossa vida, né? E eu acho que a gente precisa melhorar a vida deles. Por eles serem animais que têm a capacidade de mudar as nossas vidas, a gente sempre precisa melhorar a vida deles. Beleza? Bom, gente, então eu fico por aqui, a gente se vê na próxima terça-feira, às 10 horas da manhã, no próximo podcast Passeio Guiado. Valeu? Tamo junto. A gente se vê não, a gente se ouve. Tamo junto. E até terça-feira que vem no próximo podcast. Fui! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!